Fala, nação rubro-negra! Hoje a gente tem três convidados aqui no Papo Virtual. A Gabriela Espinhosa e o Fernando Truits, do Serviço Social do Flamengo. E também a pedagoga Patrícia Negreiros. Sejam muito bem-vindos aqui à Flá TV. Fala, galera. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, falar um pouquinho da nossa área, do que a gente faz no dia a dia. Prazer aqui estar conversando com vocês e com a Flá TV. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês três. A primeira pergunta vai ser pra Gabriela. Gabriela, qual o objetivo do Departamento Sócio-Educacional? Bem, o objetivo do Departamento é atuar na garantia e na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E a partir disso, né? A gente trabalha em todas as atividades a formação do atleta cidadão, né? A partir de agregando valores e princípios pra formação dele, que vá pra além da questão esportiva, né? Que é uma questão social. Agora, pra Patrícia e pro Fernando, em relação à importância de formarmos cidadãos, quais as ações são realizadas tanto pelo serviço social quanto pela pedagogia? Então, Luana, diante do cenário esportivo educacional que a gente tem, né? Que o Brasil vive, a gente tem um grande desafio, né? Eu acho que é muito maior do que incentivar e a fazer acompanhamento pedagógico escolar e tudo mais. Eu acho que é incentivar realmente esses meninos a buscar conhecimento, a ter alegria no aprender, sabe? A ter alegria de conhecer, transformar esses meninos em cidadãos pensantes, críticos, né? E que eles tenham ações importantes fora das quatro linhas também. A gente o tempo inteiro fala isso pra ele dentro da área pedagógica, né? A importância do estudar, a gente sabe que eles estão numa idade, dependendo de ser atleta ou não, que a escola acaba sendo não tão valorizada. Então, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho diário mesmo, né? De acompanhá-los dentro do clube. A gente tem a escola parceira, então a gente faz um acompanhamento pedagógico muito de pertinho com eles, com tanto de frequência. Eles têm que ter uma frequência, no mínimo, de 75%. Também uma questão documental, mas também com relação à comportamento. comportamento na escola, fora dela também, e também a questão das notas, do boletim. Então, a gente faz um acompanhamento muito de perto. Mas eu tenho a certeza que isso não é o mais importante pra gente, sabe? Isso é muito importante, mas não é o fundamental. O que a gente quer realmente é que eles entendam e que eles tenham um prazer em aprender. E que eles entendam que o conhecimento que eles têm fora, na escola, nos livros, nas pesquisas, eles podem levar pras quatro linhas. Eles podem utilizar isso dentro do campo, sabe? Eles podem se tornar atletas muito mais poderosos, sabe? Intelectualmente, quando eles têm o conhecimento como um fundamento também. Além das questões educacionais que são de suma importância pra formação desse cidadão, o serviço social, ele também trabalha com os aspectos sociais, né? Com as expressões das questões sociais que existem na família, na vida dessa criança e desse adolescente. Então, o serviço social, ele é uma das portas de entrada do atleta ali no clube. Quando esse atleta chega ali no clube, a gente faz o preenchimento de um cadastro social com ele que leva em considerações todas as realidades sociais desse adolescente. Então, quem é essa família? Quem é esse adolescente? Da onde ele vem? Quais são as questões socioeconômicas, socioculturais? Tudo isso é de suma importância pra que a gente possa conhecer a realidade desse menino fora do clube, né? E a partir de então, ter os indicadores sociais deles, das expressões das questões sociais que são importantes e poder realizar as intervenções. Que intervenções são essas? Se for necessário a gente fazer visita domiciliar, conversar com essa família, orientar esse atleta e essa família, esse adolescente, né? Em relação aos direitos que eles possuem, fazer atendimentos individuais com eles, com as famílias, atendimento coletivo com as famílias. Uma das ações de suma importância do serviço social são as palestras socioeducativas, né? Que a gente trabalha daí em conjunto e de maneira interdisciplinar também com os outros departamentos do clube. Então, departamento médico, nutrição, trazendo temas relevantes aí pra formação cidadã deles. Como, por exemplo, DST, sexualidade, que são aí palestras relacionadas mais à questão da saúde, né? Prevenção ao suicídio, que é algo que a gente sabe que acontece muito, violência familiar, violência à mulher, educação financeira, álcool e drogas. Então, são todos temas sociais de suma importância pra vida deles. Então, além da questão esportiva que eles vão estar se desenvolvendo dentro do clube, eles também vão estar desenvolvendo princípios e valores pra vida deles. A gente também faz reuniões com os pais, né? Então, a gente faz reuniões, seja lá no clube, seja através de cartilhas, de orientações pros pais, pra que eles saibam como se envolver nesse processo, a importância deles nesse processo. Então, essas são uma das principais ações que o serviço social realiza. A gente vai até comentar realmente sobre a questão da família, que é de suma importância, Fernando. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta aqui pra Gabriela. Como é feito o trabalho com os atletas que residem lá no Ninho do Urubu, Gabriela? Os atletas que residem conosco lá no Ninho, nós somos a família deles nesse momento, né? Então, é extremamente importante a gente fazer esse controle e eles entenderem como se eles estivessem em casa. Então, um dos controles que a gente faz com eles é da entrada, da saída deles, né? Pra fazer alguma atividade, né? Comprar algum item que eles estejam necessitando. Então, é feito esse controle, né? Os pais, eles autorizam previamente a questão da saída dele durante o dia. E também pra ele dormir fora, que aí a gente... Os pais autorizam, né? Que seja, a gente colocou como uma regra, que seja somente no final de semana, se não tiver também nenhuma tarefa, né? Alguma atividade do clube. Então, é... Os pais autorizam previamente a gente faz esse controle. Assim como eles fazem em casa, que eles terem que comunicar aos responsáveis pra onde eles vão, que horas eles voltam. Da mesma forma, eles devem fazer também lá no Minilio. E aí, a gente faz esse controle a partir de um caderno que a gente tem e com os monitores, né? Os monitores fazem esse controle aí mais sistemático, juntamente com o serviço social. Além disso, a gente tem também... Os monitores estão ali pra dar todo o suporte necessário. Por exemplo, quando há uma necessidade de levar pra um atendimento médico, que seja algum exame fora do clube, então o monitor também, ele faz o... Ele vai sempre com esse atleta, dá esse suporte, fica ali como se fosse um familiar dele. Além disso, né? Como o Fernando trouxe, a gente tem as palestras socioeducativas, né? A gente aborda diversos temas. Também a gente prioriza as atividades de cultura e lazer, que são fundamentais, como, por exemplo, cinema, festa de minas, né? Dia das crianças. A gente trabalha essas atividades com ele, né? Que é o pertencimento deles conhecerem também, pra além do que eles visualizam ali no dia a dia do âmbito de futebol, extremamente relevante, e também o convívio da família, né? O YouTube, ele disponibiliza duas passagens aí ao ano, pra que ele possa estar fazendo esse convívio. E, além disso, né, a gente tem um canal aberto pra entrar em contato com os familiares, a gente disponibiliza de internet, telefone, então, o que for necessário aí pra um convívio familiar, a gente garante. E, Gabriela, só complementando aqui, esse controle com os atletas que moram lá no Indorubu funciona bem? Eles são obedientes? Sim, funciona muito bem. Eles avisam, né? Fala pro monitor. E aí, também, caso haja alguma, assim, alguma finalização, a gente sempre intervém ali naquele momento, mas funciona super bem. E, Patrícia, a pedagogia tem um trabalho específico com esses residentes? Na verdade, a gente tem uma escola parceira, onde todos os meninos que são nossos residentes, eles estudam gratuitamente, né? O clube faz todo esse processo, assim, de documento, de matrícula, então, eles já entram no clube, quando eles já entram no CT pra ser residentes, eles automaticamente já estão matriculados nessa escola. Então, a gente tem um contato muito próximo com os diretores da escola, a gente leva os meninos, eles saem na condução, e a gente volta com eles também. Então, o lanche todo também, é tudo que a gente vai proporcionando. Então, toda essa logística a gente faz. Mas, além disso, né, que é o mais importante, a gente faz todo o acompanhamento de notas e de frequência, por exemplo, se eles tiverem que faltar por alguma questão de dispensa médica. E, nesse momento, a nossa área funciona muito bem, né? Porque aí, por exemplo, a Gabi ou o Fernando já vão me notificar que um deles vai ter que faltar por alguma dispensa médica, aí eu já pego o atestado. Então, é tudo muito uma rodinha que funciona muito bem. E aí, eu já passo isso pra escola, já aviso pra Bonafá, então, a gente faz um trabalho mesmo muito próximo deles, né? E, além disso, a questão das notas, né? Que eu acho que, pra eles, eles piram. A gente, por exemplo, se eles vão mal em alguma disciplina, a gente chama, a gente dá aquele puxãozinho de orelha, foi como a Gabi falou, né? A gente acaba sendo a família deles ali dentro mesmo. E, como boa mãe, a gente acaba dando aquele puxão de orelha, falando o que aconteceu. De repente, é realmente uma dificuldade que ele tá tendo, alguma questão cognitiva. Então, a gente vai estudar junto. Se for necessário, a gente aciona também a área da psicologia. Então, é todo um trabalho conjunto pra que a gente possa ajudar mesmo, pra que esse menino acabe deslanchando, não só dentro do campo, mas também pra vida. E, além disso, a gente faz esse acompanhamento, eu consigo identificar quais são as disciplinas que eles têm mais dificuldade. e a gente acaba fazendo projetos mesmo de apoio, né? Por exemplo, eu tenho muitos meninos com dificuldade de matemática. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que atuar com reforço em matemática. E assim funciona. E com relação também a eles, você fez uma pergunta pra Gabi, com relação a se eles são disciplinados ou não, né? É engraçado, porque eles acabam no início sendo um pouco rebeldes, assim, né? mais não quero ir, não vou fazer. E depois, aos poucos, a gente vai quebrando isso. Eu acho que é muito... Nosso setor, ele é muito além da cobrança, que às vezes a gente acaba sendo chato. O Fernando fala muito isso. Sim. A gente acaba sendo chato, né? Eu sou chato, tá? Mas a gente faz... Essa chateação é toda com base no amor, sabe? Pro bem deles, né? A evolução deles, assim. Exatamente. E, Fernando, aproveitando que você comentou sobre a família, qual a importância da família nesse processo aí de formação, tanto cidadã, quanto esportiva dos filhos? Na família, ela é de extrema importância, né? Na verdade, nós somos espelhos das nossas famílias, né? A nossa socialização primária, ela vem de casa, né? Vem da família. Então, as orientações sobre educação, cultura... Então, a família, ela é de extrema importância pra formação pessoal, né? Cidadã desse adolescente, dessa criança. E pra questão esportiva também. Por quê? Se esse pai se envolver de uma maneira positiva, a possibilidade do filho ter resultados mais positivos, ela pode aumentar. E se ela se envolver de uma maneira que não vai colaborar, né? Pode ser que esse menino tenha prejuízos esportivos. Então, o que eu acho que é importante, né? E aí, isso é uma das intervenções do nosso departamento, né? Não só do nosso, mas do nosso principalmente. Que é trazer esse pai pra próxima, né? Estar em contato, abrir um canal de comunicação, tirar as dúvidas que possam surgir, orientá-los em relação a esse processo de formação. Não só o processo de formação, mas também ao processo social e cidadão, né? Como a própria Patrícia falou, se estão com dificuldades na escola, entender qual é essa dificuldade, de entrar em contato com o pai. Então, é de extrema importância que essa família, ela se envolva, que ela saiba se envolver. E até a própria literatura, além da prática no dia a dia, né? A própria literatura traz isso, Luana. Que é a questão do envolvimento parental, né? Que o envolvimento parental, ele é de suma importância no processo de formação esportiva de jovens atletas. E que ele pode ser positivo e negativo. Então, o nosso papel é tentar orientar esses pais pra que esse envolvimento seja positivo e colabore, né? Então, a gente sempre vai tentar inserir os pais e os responsáveis nesse processo de formação. E aproveitando, fazendo uma outra pergunta pra você, Fernando, nesse momento de pandemia, qual trabalho está sendo realizado com os atletas? Nesse momento, né? Que é um momento novo pra todo mundo. Nós todos estamos vivenciando aí uma situação diferente que a gente nunca vivenciou, né? Então, o trabalho que tem sido realizado, ele tem sido de suma importância. E aqui eu ressalto não só o nosso trabalho, né? Mas a importância do trabalho interdisciplinar, né? Que o Flamengo tem feito com comissões técnicas, psicologia, nutrição, departamento médico, todos os profissionais envolvidos, né? Até o Cadu Borges já participou aqui do bate-papo virtual e já citou isso também. Então, corroborando com isso, né? A gente traz essa importância desse trabalho. Por quê? Como é tudo novo, a gente precisa estar trabalhando de uma maneira sistêmica, porque esses meninos, eles não são fragmentados, né? Eles são um todo e tudo, e cada questão pode interferir em uma outra área. Já em relação ao trabalho com o serviço social, a pedagogia tem sido, tem feito, né? A gente tem ligado, entrado em contato com todos os atletas, todos os atletas responsáveis, desde a categoria sub-7 até o sub-20, né? Para entender quais têm sido as consequências dessa pandemia nas questões sociais, né? Então, questões de saúde, questões de renda, o que isso tem influenciado na rotina e no cotidiano familiar, como é que a gente pode orientar e auxiliar essas famílias em relação aos direitos que estão surgindo, aos direitos que eles já tinham, né? Então, assim, temos feito videochamadas também, né? Utilizando muitas das ferramentas da internet para estar próximo um pouco deles, né? Nós sentimos muita falta deles, né? E a gente vê que esse é um momento de isolamento social que está todo mundo, assim, carente, né? Todo mundo passa aí saudade dos amigos e a gente, saudade deles e eles da gente também. Então, a gente tem feito videochamada, a gente realizou um projeto, né? Junto com a psicologia aí, que é o projeto A Família Joga Junto. Então, está muito ligado ao que eu falei da questão do envolvimento parental, né? Então, a gente tem feito reuniões com as famílias para orientar o que a gente está fazendo com os meninos nesse momento, né? E como eles podem colaborar lá de casa, tanto nesse momento de pandemia para a formação pessoal deles e para a formação esportiva, né? E ressalto novamente essa questão do trabalho sistêmico, né? Até a Patrícia, eu acho que pode falar também o que ela tem feito nesse momento aí em relação à questão escolar, mas agradeço muito todas as áreas do clube que têm trabalhado em sinergia para que a gente possa, nesse momento difícil, superar da melhor maneira possível e quando a gente retornar, que a gente retorne ainda mais forte, se Deus quiser. Em relação à pedagogia, Patrícia, as aulas estão acontecendo de forma remota em todas as categorias, né? Isso, exatamente. Eu queria deixar, assim, muito claro e exposto a preocupação que o Flamengo está tendo com relação às atividades escolares. Isso eu acho que é super importante a gente ressaltar o quanto que o Flamengo realmente está priorizando as atividades da escola. Como o Fernando brilhantemente falou, né? Que todo mundo muito conectado nesse momento. Acho que a gente nunca teve tão conectado como a gente está agora, sabe? E quantas ligações eu recebo como pedagoga do clube me perguntando, não, Orne, qual vai ser o horário da aula deles porque eu quero marcar um treino. Sabe, quanto que isso é importante? Está todo mundo preocupado com isso. Isso é importante a gente deixar muito claro, né? E sim, as aulas estão acontecendo remotamente, né? A gente tem dentro do clube atletas, tanto da escola particular, quanto do município e do estado. Então, cada um adotou uma forma diferente de trabalho, né? Cada um está tendo um tipo de plataforma. Outro recebendo atividades em casa. Então, o nosso trabalho, o trabalho da pedagogia, está sendo auxiliar a todos esses meninos e as famílias também, me colocando sempre completamente à disposição. Porque se precisarem, se tiverem qualquer dúvida com relação tanto às atividades, tanto à própria plataforma, eu estou sempre à disposição. E a gente tem um quadro muito diferenciado, né? A gente tem atletas no Brasil inteiro em condições muito diferentes, o que coloca todo mundo também em uma grande desigualdade educacional. E a gente está tentando diminuir essa desigualdade, sabe? Por meio dessas ligações, por meio do WhatsApp, como o Fernando já falou. A gente está tentando diminuir isso. Porque a gente tem realmente uma disparidade muito grande com relação às questões da escola. E nos preocupa muito o nosso retorno, né? Como é que vai ser isso? Isso no Brasil inteiro, mas como clube, a gente tem muito essa preocupação do que fazer, de como que vai acontecer. A gente vai catar os cacos da educação? É o que eu falo para eles. Não, a gente não vai esperar. A gente vai continuar andando, a gente vai continuar fazendo dentro do nosso possível, para que quando tudo volte, a gente consiga estar ainda dentro de uma frequência positiva educacional. Ou seja, Gabriela, um trabalho de extrema importância vocês têm feito no Flamengo, né? Sim, com certeza. Todos, né? Clube, os departamentos, estão todos envolvidos, né? Nesse trabalho, como o Fernando já colocou. Quero agradecer também aí imensamente ao nosso coordenador, Bruno Coebi, ao Frila, né? Que nos dá aí todo o suporte necessário para que o trabalho seja realizado. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês três aqui na Flá TV. Foi uma honra receber todos vocês. Obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Muito obrigada. eu queria deixar aqui um grande beijo para os meninos, para todos os nossos atletas. Grande beijo e muito obrigada pela confiança, Bruno e Frila. Valeu. Luana, eu quem agradeço, agradeço a participação aqui na Flá TV, a toda a nação. Agradeço também aqui a Patrícia e a Gabriela, né? Porque, pela essa construção coletiva desse trabalho, né? Todos os departamentos, como elas já citaram, né? Ao Frila, ao Bruno, doutor Dutra e Cadu e tantas outras pessoas que estão em todos os departamentos que, sem a valorização deles para com o nosso trabalho, né? A gente não ia conseguir fazer tudo isso que a gente faz e com muito carinho. E eu acho que o mais importante de tudo é com o olhar humano para esses adolescentes que estão inseridos aí no processo de formação lá no clube. É isso. Muito obrigada novamente a vocês. Esse foi o nosso papo virtual de hoje. A gente recebeu aqui a Gabriela Espinhosa, o Fernando Truitz do Serviço Social e também a pedagoga Patrícia Negreiros. Um beijo, nação. Até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flamengo Flá TV é mais Flamengo